Olha, dois homens suspeitos de assassinar um soldado da PM ontem de manhã foram mortos em confronto com policiais civis e militares durante uma operação que a polícia fez para tentar capturar esses homens. Foi no bairro de Tinga, em Lauro de Freitas, aqui na região metropolitana de Salvador. Outros três homens foram presos também por suspeita de envolvimento na morte do PM. Kleber Souza, de 34 anos, é o primeiro policial assassinado na Bahia esse ano. A gente espera que essa conta fique aí. E daqui para dezembro que esse número não cresça. Porque ele era um policial que estava a paisana, estava num dia de folga e acabou atingido por sete disparos enquanto consertava o veículo numa oficina mecânica no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Segundo a polícia, o soldado Kleber teria vindo consertar o carro nesta oficina quando dois homens chegaram andando e começaram a atirar. O primeiro tiro pegou aqui, bem na porta do carro da vítima. O policial ainda tentou fugir, correndo por esta rua, quando foi atingido novamente. Ferido, ele ainda correu e caiu bem em frente a esta outra oficina, onde os bandidos descarregaram o restante da arma. Estranho, né? Disseram que foi um assalto, mas dispararam os sete tiros. Será que descobriram que era policial? Será que foi a execução mesmo? Olha, o major da PM que estava no local conversou com a nossa equipe de reportagem. Vamos ouvir o que ele disse nessas primeiras horas depois do crime. É, o que tudo indica é que eles tentaram roubar e conseguiram, né? Parece que eles levaram uma pochete que quando tinha a arma do policial e a documentação. Eles teriam agido com a ajuda de algumas pessoas informantes aqui na região pela suspeita da polícia? Provavelmente também. Há uma suspeita que alguém informou que o policial se encontrava armado e aí os marginais vieram para ganhar essa arma dele e conseguiram o intento. Pois é, mas a polícia agiu rápido, 12 horas depois desse crime. Dois mortos, três presos que podem ajudar a elucidar este crime. Denúncia em Feira de Santana. Um cinegrafista amador flagrou a venda ilegal. É ilegal, mas a gente sabe que é vendido. Esse veneno conhecido como chumbinho foi no centro da cidade. As imagens mostram a comercialização criminosa do produto livremente por um ambulante. É este homem de camisa branca. Ele oferece vários frascos com chumbinho e cobra seis reais por cada um. No momento da compra, a guarda municipal chega e ele corre. Chumbinho serve para quê? Dizem que é veneno de rato, mas a gente vê que só mata gente. Porque para rato tem outro tipo de veneno, tem outras maneiras de matar. Você vai ver a cobertura completa dessa denúncia daqui a pouco, no Balanço Geral, com a Delson Carvalho, a partir das 7h15 da manhã. Olha só, as belezas das praias de Salvador estão tendo que dividir a atenção de baianos e turistas com um inimigo que não é nada agradável, que é o lixo. Agora, a culpa é de quem? A falta de cuidado dos frequentadores não recolhe o material que utilizam quando estão na praia. É isso que colabora para o aumento da sujeira. Veja só. Na areia, nas pedras e até no mar, a quantidade e a variedade de lixo são grandes. O que a senhora já encontrou de lixo por aqui? De tudo. Vidro, copo, plástico, coco, tudo, né? Muita variedade. Realmente, é muita sujeira nas praias de Salvador. Lixeiras? Tem sim. Algumas cheias, outras vazias. Para quem vem de fora, uma decepção. É degradante mesmo a gente ver que o nosso irmão, o nosso semelhante, faz tanta bagunça, descuida da nossa natureza, do mar, que a gente vê de tão longe, quase 2 mil quilômetros, à procura de um mar maravilhoso desse. Chega aqui, a gente fica escandalizado de ver quanta coisa, quanta sujeira. Bem aqui no Farol da Barra, um dos principais cartões postais de Salvador mais lixo. Tem até esta caixa aqui, mas não é o suficiente para a quantidade de entulhos que as pessoas jogam, que vai parar no chão. Aqui, coco. Bem aqui mais ao lado, tem até tijolos e telhas. De acordo com a prefeitura, no último final de semana, o do Réveillon, foram retirados das praias da capital baiana mais de 227 toneladas de lixo. A gente fica triste, né? Porque a gente traz as crianças aqui para se divertir. Daqui a pouco tem um caco de vidro, pisa, corta o pé. Pode estragar o passeio? É, a gente tem que voltar correndo para casa. Ninguém assume a culpa, mas é fácil aprender a lição. Dona Sônia sempre traz uma sacolinha para colocar o lixo no lugar certo. Se você preservar, o mundo será bem melhor, não é? Em todos os aspectos. Então eu gosto de preservar. Parabéns, Dona Sônia. É isso mesmo, porque tem muita gente que diz, ah, porque não tem lixeira na praia. Realmente tem que ter lixeira na praia. Mas não tendo, custa o que levar uma sacolinha, colocar seu lixo? Leva para casa. Joga fora em casa, numa outra lixeira. Não é? Porque no final das contas, todo mundo sai perdendo. O que a reportagem falou, as crianças ali, na praia, brincando em meio àquela sujeira, contaminação, enfim, horrível, desagradável, né? Você está na praia ali, cheio de lixo. Pelo amor de Deus, minha gente, isso é educação caseira. Olha, ontem nós comentamos aqui no Baiano Ar sobre a polêmica envolvendo o plano diretor da capital baiana. Isso diz respeito a você. É uma votação de uma lei, às vezes as pessoas falam, ah, não quero saber de política. Não. Hoje você vai saber mais detalhes sobre esse assunto. Porque na última sessão de 2011, os vereadores aprovaram algumas emendas que tinham sido suspensas por uma decisão judicial. Sabe de que forma isso atinge você? Uma dessas emendas prevê hotéis mais altos na orla da cidade, menos sol para você tomar na praia. A população que sequer foi ouvida pelos vereadores não aprova a ideia, não. O ponto mais polêmico envolve a orla da cidade. Pelo novo texto, os hotéis que ficam próximos à praia podem aumentar o número de andares. Prédios mais altos produzem mais sombra nas areias das praias. Algumas podem ficar sem sol antes das 10 da manhã ou depois das 2 da tarde. Dez bairros estão ameaçados. A população parece que não gostou muito da ideia. Os promotores argumentam que a decisão foi feita às escondidas e que não houve consulta pública nem um estudo técnico para justificar a mudança. A lei diz que um projeto de alteração de PDDU tem que estar sujeito a audiências públicas designadas com antecedências, com publicações dos estudos realizados, publicações de todos os projetos dessas alterações. Ou seja, que permita uma participação popular nessas alterações que são importantes para a cidade. E nós não entendemos até hoje o porquê que a Câmara simplesmente alijou desse processo de alteração à coletividade. Que realmente não teve a possibilidade de participar. O Ministério Público já pediu a anulação do projeto e o afastamento dos 31 vereadores que votaram a favor das emendas. A promotoria entende que é um caso de improbidade administrativa. Pela violação do princípio da moralidade. Porque esta manobra utilizada, com certeza, feriu princípios morais que devem ser aplicados no âmbito de todos os poderes do Estado. Viu aí, né? Até segunda-feira o presidente da Câmara de Vereadores, Pedro Godinho, disse que a Câmara não tinha sido notificada não da decisão judicial de suspender a votação das emendas do PDDU. Aí a promotora disse, não, recebeu sim. A gente tem prova de que a Câmara foi comunicada. Aí ele mudou o discurso e disse, não, é porque segundo o regimento interno da Casa, quem precisa ser notificado é o próprio presidente pessoalmente, eu não recebi. Mas aí a promotora perguntou, se não recebeu, por que não votaram então o PDDU original? Por que não mudou, não votou? Porque sabiam que estava errado, que não podiam votar. Então fizeram essa manobra, colocaram as emendas e você precisa começar a participar disso. Vamos saber onde é que está o nosso helicóptero, Águia Dourada? Alô, alô, Walter Lima, bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia para todos os amigos ligados no Bahia no Ar. São 6 horas e 56 minutos. Nós estamos sobrevoando a região da Orla de Salvador, em especial aqui próximo ao antigo Aeroclube, que a gente percebe está completamente deteriorado. A gente mostra aqui agora ao nosso telespectador como está a movimentação no trânsito também na Avenida Otávio Mangabeira. E estamos chegando numa área que é bastante crucial nessa polêmica envolvendo o PDDU, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que é esse trecho da Orla aqui, olha, que pode, inclusive, estar ligado diretamente a toda essa proposta que foi aprovada nesse texto, aprovado pelos 29 vereadores que votaram a favor da proposta. O texto aprovado aumenta o gabarito das edificações construídas nessa região de Arla. Então, a gente, olha só, a gente está mostrando para vocês aqui, se for aprovado isso aí, prédios que estão sendo construídos nessa região da Orla podem ter a sua estrutura aumentada em até 50%, ou seja, imagine essa construção aqui nesse momento que a gente está mostrando aqui, nessa imagem aproximada do nosso repórter cinematográfico Robson Jesus. Ele está mostrando esse prédio. Com essa aprovação, caso essa aprovação siga adiante, Jéssica e amigos ligados no Baiano Ar, a estrutura desse prédio, que tem aproximadamente 10 andares, ela poderá ser aumentada em 50%, ou seja, em vez de 10, esse prédio pode passar a ter até 15 andares. Em 10 regiões da Orla, isso pode ser autorizado, caso o texto que foi aprovado pelos vereadores siga adiante. Então, essa alteração do gabarito, da estrutura dos prédios, é um dos pontos polêmicos, porque isso pode provocar, ao elevar essa altura em 50%, esses prédios podem criar uma sombra na praia. Inclusive, os banhistas que ficam ao lado dessa construção podem ser prejudicados, por não ter condição de usufruir plenamente da possibilidade do sol na praia entre as 10, antes das 10 e após as 14 horas. Portanto, esse é um dos pontos polêmicos que está sendo aí discutido por causa dessa atitude dos 29 vereadores que vão ser aí intimados pelo Ministério Público, que podem ser condenados por improbidade administrativa, que é a perda do mandato e a incapacidade de ser eleito por votação pública por até 8 anos. Jéssica? Obrigada, Vota. Eles têm que se explicar mesmo para o Ministério Público, para a Justiça, agora explicar também à população por que não fez a consulta pública, por que não perguntou ao povo, porque é óbvio que sabem que o povo não vai aprovar um negócio desse. Porque a questão do sol, entre 10 e 14 horas, é quando vai ter sol, que é quando você não deve tomar sol por causa dos problemas do câncer de pele, pelo amor de Deus. E além disso, a questão da ventilação também, se você cobre a orla de Salvador toda com prédios altos, o vento vai passar por onde? Você que mora num prédio atrás vai morrer de calor, não está sentindo calor nesse verão? Cada verão é mais quente, né? Então você deixa de ter ventilação também. Diga, Walter. É importante lembrar também que, por exemplo, existem cidades em outras regiões do país que também sofrem com esse problema de não terem tido um plano de desenvolvimento, um diretor de desenvolvimento urbano bem articulado. Veja Santos, a cidade de Santos, por exemplo. Na orla de Santos, você vê prédios muito altos. Ou seja, quando dá duas da tarde, já não há mais sol para os banhistas que ficam localizados, que vão para a orla da cidade santista para curtir a praia dessa cidade, que é uma cidade importante do estado de São Paulo. Então a preocupação que existe por parte da população e de vários engenheiros, várias pessoas que são profissionais da área e que estão ligados e comprometidos, preocupados com esse plano do diretor de desenvolvimento urbano e a articulação que está sendo feita em torno dele, são preocupados que aconteça com a capital, com a orla baiana, com a orla de Salvador, a mesma coisa que aconteceu com a orla de Santos, em que vários prédios altos, muitos altos, foram construídos e isso criou esse sombreamento da praia. Então, o exemplo da cidade santista pode ser utilizado como parâmetro para que as pessoas tenham a ideia de como essa alteração do gabarito na orla de Salvador pode ser prejudicial para todos, não apenas para os banhistas, mas também para todos que moram nessas regiões que podem ser afetadas diretamente com a alteração da estrutura de altura em até 50%. Já imaginou, Jéssica, um prédio com 15 andares ter a sua estrutura aumentada em mais 50% por você ir para 22 andares em 23 andares? Olha o impacto que isso tem. Sem falar que os promotores também abordam, viu, Jéssica, que essa questão também tem impacto no seguinte, a quantidade de pessoas que vão morar nesses prédios, que vão morar, essas pessoas que vão morar nos prédios, se elas vão ter qualidade de vida, já que quando você concentra muita gente num pequeno espaço como é a Orla de Salvador, você compromete toda a sua estrutura viária, porque vão ser mais carros circulando, enfim, toda uma série de impactos que estão por trás dessa simples, aparentemente simples decisão de alterar o gabarito dos prédios que são construídos na Orla da Capital Baiana. Jéssica? É isso, Valter, o plano diretor de desenvolvimento urbano ele é o quê? Ele é um plano para desenvolver a cidade de forma ordenada, não é um esculhambação, não. Eu vou colocar prédio alto aqui porque meu empresário é meu amigo e ele quer construir um hotel. Olha, acho que a cidade é uma cidade turística, é importante ter hotéis? É. Agora tem que ser de uma forma regulamentada, pelo amor de Deus. O PDDU, ele existe para melhorar a vida, a qualidade de vida da população. Então não dá para você pensar temporariamente, eu estou na Câmara, então para mim é negócio, eu tenho um amigo empresário que votou em mim ou que financiou minha campanha e por isso agora eu vou defender só os interesses dele. Não pode ser assim, eu estou com vergonha da Câmara de Vereadores de Salvador, com vergonha dos vereadores que a gente tem na nossa casa. Porque fazer uma manobra pedido pelo menos uma avaliação pública, que isso escute a população. E mesmo assim fizeram a manobra dizendo aí, vem com esse papo de que eu não sabia, não fui notificado, pelo amor de Deus, viu? Me bata um abacate com limão e mel. Obrigada, Walter Lima, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com mais imagens ao vivo da cidade do Salvador.